Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora tudo o que você precisa saber sobre o seu signo. Queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, o programa Pediu Tocou, link aqui na descrição. Caso você queira ir direto para o seu signo, aqui no primeiro comentário desse vídeo tem a minutagem, vá direto para o seu signo, tá bom? Queria mandar um abraço para Deda Silva, Maria Luisa, Ivete Pimenta, Maria Dolores, para você meu ser de luz, aquele abraço, gratidão, horóscopo do dia. Sagitário, Vênus ingressa em Capricórnio, que se relaciona com o campo financeiro e se indica resultados lucrativos nos seus negócios. Você vai sentir mais pique, pode pensar em incrementar ainda mais a carreira, porém, é importante manter os pés no chão e avançar de forma cautelosa, tá bom? Nada de dar um passo maior que a perna, promessa de novidades no seu serviço, experiências diferentes. A casa terá prioridade, o clima vai ficar mais agradável. Na relação amorosa, espere harmonia, o seu entusiasmo vai contagiar a pessoa amada. Se estiver em busca de uma paixão, talvez conheça alguém especial essa semana. Para você de Sagitário, o palpite do dia é 01, 20 e 50. A cor para você é azul claro e a compatibilidade amorosa é total com virgem, leão, escorpião e libra. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família, vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral a 24,90, boleta ou cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora. Fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom meu ser de luz? 24,90, WhatsApp está na tela ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Michael. 24,90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Para, 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 para tudo você gostou, clica no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir a gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado e eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho